E quando as estrelas cantam, eu fico por aqui Os planetas dançam e balançam, mas eu espero por não Galáxias param, mas os anos lucham Como uma supernova canção, uma enorme explosão Perder-me neste universo, luminoso sem ti Sem ti Eu grito e torno-me no espaço e o eco da lua diz que sim Porque o sol é a luz que eu preciso para ser feliz Buracos negros eu tento escapar, mas a gravidade é dura de resistir Mas eu não sei o que serei Que siga a presença preciosa, que não me deixa sair Que não me deixa Isto é sempre difícil desvendar com a expansão algo natural e sem fim Porque eu luto e luto para não cair na tentação e emoção que resta em mim Como uma supernova canção, uma enorme explosão Perder-me neste universo, luminoso sem ti Mas eu não sei Mas eu não sei o que serei Sem a presença preciosa, sem a presença preciosa Que não me deixa sair Que não me deixa Que não me deixa E eu não sei o que serei Perder-me neste universo, luminoso sem ti Sem atingir